Hoje vamos falar de Francisco, morador de São Domingos do Maranhão e que vinha passando por dificuldades com seus cinco filhos. Boa tarde gente, eu sou o Francisco de Assis, eu tenho um ano que eu estou separado e fiquei com meus filhos, são cinco filhos e estou doente. Estivemos hoje visitando o mesmo, para mostrar de perto como o seu Francisco e sua família se encontra. Ah, a Eletro Alacente de São Domingos do Maranhão também levou presentes à família. Fala pessoal, olha já estamos aqui na cidade de São Domingos do Maranhão, nossa equipe aqui, estamos juntamente com o pessoal da Eletro Alacente, que está com caminhão, inclusive o caminhão está lá atrás, vão doar aí cinco camas à família que mostramos aí do rapaz, de um rapaz que está com cinco filhos e ele estava passando aí por dificuldades. Graças a Deus já tem muita gente ajudando ele, ele já vem recebendo algumas coisas, mas a equipe da Eletro Alacente vai dar agora para ele cinco camas. A gente vai conhecer um pouco mais da história dele e mostrar também essa entrega aqui na cidade de São Domingos do Maranhão. Bom gente, já estamos aqui na cidade de São Domingos do Maranhão, como a gente colocou as imagens para vocês que acompanham as nossas redes sociais, a casa dele era só daqui, que inclusive o pessoal já derrubaram a casa dele e teve uma casa que foi emprestada para ele, que é a do vizinho aqui. Aqui estão os colchões que foram prometidos pela loja Eletro Alacente, meu amigo Rodrigo, que ele conversou com a gente ao vivo, e ele falou assim, não, vou doar aí cinco camas e são as cinco camas que estão chegando agora aqui para o seu Francisco. Está aqui o povo todo, parece que está filho, está todo mundo aqui e é um vídeo que sensibilizou. Deixa eu falar aqui um pouquinho para o Francisco, vê aí Francisco, como é que está meu amigo? Está bom, graças a Deus. Está bom, né? Está começando a melhorar, não é não Francisco? Melhorou já, graças a Deus, 100%. Aí como é que as pessoas estão te ajudando? Já tem alimento? Ah, tem, graças a Deus tem bastante alimento, tem muito, tem umas coisinhas aí. Aqui são os filhos, a filha, o filho, o outro ali, são cinco, né? É, são cinco. Aí você hoje sozinho cuida deles? Sozinho cuida deles, estamos contando deles, já está bem com quase um ano. Quase um, não é a questão dos exames já foram feitos? Os exames fizemos aí, aí fui no socorrão hoje, aí o médico falou que a idoscopia não vai ser necessária fazer agora, porque ele passou um tratamento para mim passar 45 dias tomando a medicação que ele passou. Aí se eu não melhorar, não sentir bem, aí para mim falar com a menina ali do hospital, como é? Aqui do hospital, procurar para fazer uns exames mais... Aí manda para lá de novo para ele fazer a idoscopia. Muito bem. Procurava ele novamente. A gente até já me mandaram algumas fotos suas, você recebendo alimentos, essas coisas. Mas tem alguma coisa que ainda está precisando, caso alguém esteja acompanhando a gente, fala assim, eu também quero contribuir de alguma forma, o que é que eu posso ajudar? O pessoal pode ajudar? É para assim, você é um guarda-roupa, se puder assim, a gente fica satisfeito e muito, agradeço muito a Deus. E a sua casa que derrubaram por quê? Vão mexer nela? Vão construir? Vão voltar. É mesmo? Que bênção. Já vai construir uma casa nova, o pessoal já está ajudando com os alimentos, quem tiver guarda-roupa, móveis aí também pode ajudar. É, pode. A cama já chegou, já dá para dormir tranquilo, não é não? Porque eu estava olhando aquelas imagens do meu amigo, a cama lá parece que estava meio dura a minha que dormir lá. É um sofá meio despelador lateral. Vem cá, Rodrigo. Cadê o Rodrigo? Vem cá, Rodrigo. Quero nos agradecer aqui ao meu amigo Rodrigo da Eletrolat de São Domingos do Maranhão, que está doando cinco camas aqui para vocês e hoje já pode ter um conforto a mais. A gente ficou realmente chocado com a situação, a gente até tinha visto o vídeo, mas não dizia que era em São Domingos. Rede social hoje, WhatsApp é muito vídeo e a gente se sensibilizou com a situação imediata, tentei de alguma forma ajudar, entendeu? Até porque São Domingos a gente tem um vínculo muito forte e tem família aqui e tudo mais. Então assim, a gente quis de alguma forma retribuir até a comunidade, a população pelo que tem feito pela nossa loja. Eu acho que é o mínimo que a gente poderia fazer hoje por você que está precisando. E a gente vê que com certeza a gente está ajudando hoje você, quem sabe amanhã a gente pode ser ajudado também. Ninguém sabe o dia de amanhã, né? Com certeza, com certeza. Eu só tenho a agradecer a Deus muito, muito, muito pelas pessoas amigas e por muitas bondades que a pessoa faz, né? A gente só tem que esperar, só que Deus é quem vai dar a recompensa de cada um e Deus vai abençoar a vida de cada um e multiplicar os anos de vida, né? Amém. E eu fico muito agradecido, demais. Deixa eu só te perguntar uma coisa, quem foi que gravou esse vídeo na hora lá? Como é que surgiu a ideia de gravar? Alguém falou assim, eu quero gravar um vídeo aqui, eu vou ser que pedir, o que foi que gravou? Foi um vídeo meu, foi a menina que criou a ideia, a filha do seu Zé da Coca, a Jayone. Que é inclusive que foi feito um tempo aí que ela fez com a mulherzinha ali, aí sempre um dia ela falou, Francisco, que eu tenho um dó de você, eu vou deixar aqui uma hora, eu vou ajeitar pra mim gravar um vídeo de você, que eu tenho um dó de tu com esses meninos. Tô passando precisão, só com um auxíliozinho que eu recebo, né? Eu não vou medir. Eu falei, ó pessoas amigas, eu tenho um auxílio, mas não tá dando pra me sobreviver. Aí ela foi, criou a ideia e chamou o Demilson aqui, chamou a menina ali, a Flávia, e disse, meu nome pra cá, dona Ilha, minha madrasta aqui, aí foi, gravemos o vídeo aqui. E eu gravei, aí eu disse, não, eu quero o vídeo. Aí a minha família combinou, aí eu fui e gravei o vídeo, assim mesmo. É que são anjos, são anjos que aparecem na vida da gente e a Flávia... Foi pra mim foi a coisa mais feliz da vida, que já, primeiramente Deus, né? E segundo, o que aconteceu, porque tem muita, são domingos e várias cidades, as pessoas, muitas pessoas amigas, tem o coração de Deus mesmo. Amém. Vamos pra uma parte boa? Vamos receber as camas? Vamos lá, vamos lá. Vamos descer agora as camas aí da Eletrolacente 5. Eletrolacente 5. E aí, qual o outro aí, ele deitava, o outro aí, ele deitava, o outro aí, o outro aí, o outro aí. Aí, ele inicia, só um ciclo acento, ele deitava, não. Então, tá todo aí. Cadê? Vai, aqui, ó. Vem cá, vem cá, de bola que eu tive aqui, e agora, hoje já tá pra dormir melhor, não é não? Ah, é teu nome? Isadora. Olha aí, ó. A cama chegando. Mais uma vez, obrigado pessoal da Eletrolacente, edição do Minhos do Maranhão. Gente, só agradecendo A todo mundo que sempre está contribuindo Aqui com o nosso amigo Mais uma vez obrigado ao Rodrigo da Eletrolar Center E olha Deus está na tua vida agora Firme e forte, já fiquei feliz que ele vai ganhar A casa daí, tem um grupo aí no meu nome do grupo? É Grupo dos Vaqueiros Um abraço pra vocês que estão se organizando Pra fazer a casa, vai ter casa, já vai ter cama Já vai ter comida, já está tudo Se Deus quiser, tem mais móveis aí que vai aparecer, viu? É isso, agradecer a Deus Que a gente estava, bondade Rodrigo, obrigado mais uma vez A gente que agradece por a gente ver a felicidade deles E a felicidade da gente já vem em dobro, né? Então assim, a gente vê umas crianças dessas dormindo de qualquer jeito A gente tem filho E a gente lembra da gente Então a gente tem que pensar no próximo também, né? Então acho que não tem nenhuma retribuição lá Do que o sorriso dessas crianças aqui E saber que eles vão ter um lugar adequado Muito bem, está aqui a cama Inclusive muito confortável Um abraço, meu povo E até a próxima Se Deus nos permitir, parabéns, viu? Obrigado